Pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar 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 Agora a gente quer ouvir somente o coral em toda a comunidade A onda vai abaixar um pouquinho Porque essa música todo mundo conhece Toda a gente chega no capital A gente canta mesmo a música Porque essa simplicidade que nos emociona Porque Jesus quando nasceu Nós somos um local simples E com essa simplicidade que nós vamos contar aqui nessa noite Vamos lá, você é quem? Bate o sino Abençoe Deus, menino, este nosso lar 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 Abençoe, Deus querido, este é nosso lar Abençoe Abençoe, Deus querido, este é nosso lar 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 Abençoe